Quem nunca teve vontade de comprar um jogo, só que acabou não comprando ele porque não tinha dinheiro e preferiu estar baixando ele da internet para estar poupando dinheiro ou não estar gastando o seu único dinheiro? Essas perguntas estarão sendo respondidas a partir de agora. Bom gente, como vocês já viram na introdução, hoje o nosso vídeo vai estar falando sobre o preço dos jogos, ok? Bom, então eu gostaria de estar falando algumas coisas aqui na minha opinião, ok? E aí se você discorda, deixa aí nos comentários que a gente pode estar trocando uma ideia bem bacana. Bom, eu separei alguns tópicos aqui para estar falando para vocês. Primeiro tópico, o preço dos jogos causa a pirataria de jogos e tudo mais? Bom, eu acredito que sim, porque é o seguinte, se você não tem dinheiro para comprar um jogo que você queira muito, você vai na internet e que vai ter, né? Possivelmente na internet você vai conseguir encontrar seu jogo. Então vamos pensar assim, por que você vai comprar um jogo original, pagar sei lá quantos reais, que convenhamos não é um preço muito barato, se você pode estar baixando ele da internet? Bom gente, lá vai as coisas boas e as coisas ruins. Coisas ruins de estar baixando um jogo. Você vai estar prejudicando o desenvolvedor, produtor e diabo a 4 do jogo, ok? E também você vai estar abrindo mão de alguns recursos do jogo. Como por exemplo, jogos multiplayer e outros requisitos ou outras vantagens de ter comprado o jogo. Bom, um fato bom, claro, entre aspas, da pirataria, é que você não precisa estar gastando o seu dinheiro e pode estar guardando ele para gastar em alguma outra coisa. Ok gente? Então eu acredito que nesse ponto, o preço muito alto dos jogos influencie sim na pirataria. Só que condiz também de cada pessoa se quer ou não optar pela pirataria. Bom, muitas vezes também a gente acaba não baixando o jogo da internet. Só que ocorre um problema. A gente vai e compra um jogo nessas lojas de 1,99, entre aspas, é claro. E o que acontece? A gente acredita que aquele jogo, na maioria das suas vezes, é uma cópia do jogo original. Só que, sei lá, na maioria das vezes isso não acontece, gente. O que acontece é o sujeito lá que ele vai na internet, baixa um jogo, talvez até o mesmo que você poderia ter baixado em casa, ok? Ele vai estar baixando aquele jogo e vai estar vendendo para você como se fosse uma cópia do jogo original. Então acaba tendo dessas coisas também. Bom, o meu segundo tópico seria o seguinte. O que faz com que os jogos cheguem no Brasil com um preço maior? Bom, claramente o que faz com que aumente o preço dos jogos são os impostos, ok? Eu andei pesquisando e descobri que são acrescentados mais ou menos 5 impostos nos jogos, né? Quando eles chegam ao Brasil. Totalizando um porcentual de 151% de impostos. Então, vou estar trazendo um exemplo aqui. Se um jogo custa no Brasil 20 reais, ou melhor, Se um jogo deveria custar no Brasil 20 reais sem impostos, Com impostos ele custa 60 reais. Então é um preço muito, gigantemente diferente. É um preço muito, com sei lá, um abismo de diferença, ok gente? Eu andei vendo também e tem uma declaração da Sony, né? Para os jogos de Play 3, abre aspas. Os lançamentos passam a custar 149 reais, que antes eram 199. E os jogos de catálogo passam a custar 119 reais, que antes eram 149 reais. Então dá para ver que a Sony já está fazendo essa modificação. Já está baixando um pouco o preço dos jogos. Para que, sei lá, cresça os gamers no Brasil, né gente? Só que a gente tem que lembrar, que esse preço para os jogos, são para os jogos de PS3. Não envolve, é claro, os jogos de PC. Ok gente? Então eram essas informações que eu gostaria de trazer para vocês. E lembrando que, se você quer saber mais coisas, E ficar por dentro do assunto, Vai no Google e digita preço justo, ou jogo justo. Os dois projetos são bem parecidos. Um seria para todos as mercadorias, E o jogo justo é focado somente em jogos. Ok gente? Gostaria de pedir para você que se... Nossa! Que se você gostou desse vídeo, Que desse seu like, que desse seu favorito, Para estar ajudando na divulgação, gente. E gostaria de pedir também, Que se você pudesse estar clicando nesse link, Aí na descrição do vídeo, Que estaria me ajudando muito. Lembrando que o meu Twitter também está aí na descrição do vídeo. Então é isso gente, valeu pela sua atenção. E lembrando que, Semana que vem tem mais vídeo, ou essa semana mesmo. Ok gente? Então é isso, um abraço, E fui! Tchau! Tchau! Tchau!